Não sabe jogar, joga sujo e não segura a B.O. Olha, eu vou morrer de chorar. Só que não. O que está fazendo? Pronto. Isso é que vai acabar com a pauta da concorrência. Eu gosto de fazer dois. Mas eu gosto mais. Eu não errarei, mas não sabe. Onde é que eu vou? Quem quiser vai querer assim? Não. Você não viu nada? Não viu nada! Eu não sou uma bolera! Imagina que na hora de você pagar, que ele vai ficar sabendo. Morre, o que passa? Beleza! Calma a boca! Não! Eu sou uma mulher. Não tem que olhar. 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 Eu gosto de ver. Eu gosto da besteira. Eu gosto de ver. Eu não sou. Eu gosto de ver. Como eu. Eu gosto de ver. Perceiro. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Tchau, tchau.